Por que de repente você me deixou? Você foi a menina que menos me amou Você vai passar pelo que eu passei Vai pagar pelo mal que você cometeu Eu não sei, meu bem, por que você me deixou? Por preconceito de cor Você não quis, meu amor Eu sofri demais Pra tentar lhe esquecer Você só deseja me ver Morrendo de amor por você Tentei lhe esquecer por força maior Se eu pensasse em você seria pior Você de repente encontrou outro alguém Eu aqui sozinho fiquei sem ninguém Se acontecer e você sente falta de mim Mande procurar por mim Por onde eu estiver Vou ficar feliz Se você pra me telefonar Contigo eu pretendo ficar Feliz o resto da vida Se acontecer e você sente falta de mim Mande procurar por mim Mande procurar por mim Por onde eu estiver Mande procurar por mim 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 Vou ficar feliz Mande procurar por mim Mais uma noite Não pude te esquecer um só instante Lembrei assim De todos os momentos que eu te fiz sofrer Mande procurar por mim Duvidei do teu amor A cada dia Quis ser dono do seu pensamento Ilusão Hoje vejam o que restou de mim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor É só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Talvez agora Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender Nossa paixão Meu coração está pedindo amor É só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não demora Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor É só você que pode me entregar É só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Eu sei que na sua cabeça Você ainda pensa De tudo que viveu comigo Era tão diferente O homem que vive contigo Te ama demais Te dá todo o conforto Mas não satisfaz Porque quem você ama Dorme em outra cama Eu sei que na sua cabeça Eu sei que você às vezes pensa Em vir me procurar Mas para e vê que sua vida É outra realidade Você está aí com outro De papel passado No dedo uma aliança Um nome registrado E uma vontade louca De fazer besteira E lembra da primeira boca Que beijou você Lembra dos meus abraços Lindo te aquecer Que fez você sentir Uma vontade louca Não deixe o homem Que te ama Pra me procurar Se for preciso Finja Tente o agradar Porque a carne é fraca Eu vou fazer besteira Eu sei que você às vezes pensa Em vir me procurar Mas para e vê que sua vida É outra realidade Você está aí com outro De papel passado No dedo uma aliança Um nome registrado E uma vontade louca De fazer besteira Me lembra da primeira boca Que beijou você Lembra dos meus abraços Lindo te aquecer Que fez você sentir Uma vontade louca Não deixe o homem Que te ama Pra me procurar Se for preciso Finja Tente o agradar Porque a carne é fraca Porque a carne é fraca Que eu vou fazer besteira E lembra da primeira boca Que beijou você Lembra dos meus abraços Lindo te aquecer Que fez você sentir Uma vontade louca Não deixe o homem Que te ama Pra me procurar Se for preciso Finja Tente o agradar Porque a carne é fraca Que eu vou fazer besteira Dê mais um Uma pinga Pra eu beber Quero descobrir Onde ela anda Coração ferido Sofri demais Seu abandono Me tirou a paz E o copo cheio Vai me acabando Eu bebo Eu bebo e choro Meu bem Porque te amo Eu choro e bebo Meu bem Porque te amo Será que ela está E outra madrugada E outra madrugada fria Eu sofro Me acompanhando na rua Tal solidão E outra madrugada fria Eu sofro E então amanheço Na praça Jogado no chão Será que ela está Nos braços de outro Zumbando de mim Beijando outra boca Sem medo e sem roupa Será mesmo assim Percebo que estou Morrendo aos poucos Por você Meu bem Acordo chorando Chamando o seu nome E você não vem E outra madrugada fria Eu sofro Me acompanhando na rua Tal solidão E outra madrugada fria Eu sofro Então amanheço Então amanheço Na praça Jogado no chão E outra madrugada fria Eu sofro Me acompanhando na rua Tal solidão E outra madrugada fria Eu sofro Então amanheço Na praça Jogado no chão Amanheceu E outra noite Acordei pensando em ti Não vi a hora Que o sol chegasse aqui Pra levantar-me De encontro a você O sol chegou Trouxe com ele O seu brilho O seu olhar É outro dia Que ele vem Pra nos saudar Pois até ele Sabe que amo você Em você É que eu encontro Mil razões Para viver É onde sinto O gosto doce Do prazer É no seu colo O lugar Que sou feliz E assim Logo anoitece Novamente Vou deitar E como sempre Outro dia Espera Que amanheça Pra poder Voltar aqui É bom sentir Que também sou muito importante Em sua vida Que sou seu ar E talvez tudo o que precisa Como também preciso Muito de você Quando estiver Longe de mim Então quiser me encontrar Feche seus olhos Pense em mim Que eu vou estar No pôr do sol Ou em cada amanhecer Em você É que eu encontro Mil razões Para viver É onde sinto O gosto doce Do prazer É no seu colo O lugar Que sou feliz E assim Logo anoitece Novamente Vou deitar E como sempre Outro dia Espera Que amanheça Sempre outro dia Espera Que amanheça Pra poder Voltar aqui Tenho um coração Dividido entre a esperança E a razão Tenho um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter Ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera eu ser um peixe Para em teu tempo E do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar De corais tua cintura Fazer silhuetas de amor Na luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te encha De corais de amargura Esse coração Não consegue se conter Ao ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera eu ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar De corais tua cintura Fazer silhuetas de amor Na luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Uma noite Para unirmos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera eu ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar De corais tua cintura Fazer silhuetas de amor Na luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Ando pela vida E pela sorte Estou aqui, meu bem Eu já andei Todo canto A procura De outro encanto Porém Porém Continuo Continuo vidrado Nas pingas Dos bares De ponta De rua Eu amo Ela que tem Que tem seus defeitos E suas virtudes Aceite Aceite minhas atitudes Confesso Eu adoro você Sem você Sem você Tentando as crises Do amor Andei Pela vida E pela sorte Estou aqui, meu bem Malena Esqueça, baby Meu bem Quero ter você Perto de mim Os velhinhos Querem acabar Comigo Ninguém vai Tirar você De mim É papo firme Eu te amo Te amo Te amo Te amo Eu estou apaixonado Por você O diamante Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos Amigos O ciúme O ciúme de você Ternura 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 Antiga Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos 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 Não há Não há dinheiro Não há dinheiro Que pague Ternura Antiga Amigos 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 Chega de falar e agora para Não quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo viver juntos nessa casa Um de nós dois agora tem que ir embora Se os nossos filhos estão sendo maltratados Pois o culpado disso tudo não sou eu Eles não querem me ouvir nem como amigo E sempre acham que o errado aqui sou eu Nesta casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Nesta casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Chega de falar e agora para Não quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo viver juntos nessa casa Um de nós dois agora tem que ir embora Se os nossos filhos estão sendo maltratados Pois o culpado disso tudo não sou eu Eles não querem me ouvir nem como amigo E sempre acham que o errado aqui sou eu Nesta casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Nesta casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Amor, você não sabe quanto eu estou sofrendo Amor, na sua ausência a solidão me apavora Amor, não consegui gostar de mais ninguém Porque você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse nesse momento estar contigo, meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão Se eu pudesse nesse momento estar contigo, meu amor Se eu pudesse nesse momento estar contigo, meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência eu vou morrer na solidão Amor, eu nunca consegui te esquecer Sabe por que amor? Porque você é o grande amor da minha vida Deixa cair Se eu pudesse nesse momento estar contigo, meu amor Se eu pudesse nesse momento estar contigo, meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão Se eu pudesse nesse momento estar contigo, meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor Nesta hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência eu vou morrer na solidão Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Bato na roupa, bato na camisa Sempre foi quem ama tanto, deixa de amar Mulher ciumenta não vai entender Que estas marcas de batom foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com manchas vermelhas Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com manchas vermelhas Vai me abandonar É nesse jeito apaixonado que bate o coração acelerado Com medo de perder a mulher amada Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-t Não vai entender Que estas marcas de batom Foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Vai me abandonar Vai me abandonar No toca-fita do meu carro Uma canção Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer Ao meu lado está vazio Você Quanta falta Quanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Eu te amo Muito mais Encontrei no porta-luvas Um lencinho Que você esqueceu E num cantinho Bem guardado O seu nome O seu nome Junto ao meu No toca-fita do meu carro Uma canção Pois cada dia que passa Pois cada dia que passa Eu te amo Eu te amo Muito mais Eu te amo Coisa Eu te amo Pois каждão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto